Abertura 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 Obrigado. 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 Atenção 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 Tem que ser teutura para dar coisa. Para dar coisa ser campeão, né, é o meu campeão. É verdade. E ficar é o que importa. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Até mais. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Tem que ser campeão, né, é o meu campeão. Obrigado. 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 Estacak��. Obrigado. 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 Boa passado. Boa hora. Auzica. Boa maririnha. Vai rolar, atenção que ele vai rolar. Vai rolar, atenção que ele vai rolar. Vai, atenção que ele vai rolar. Vai rolar, 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 atenção que ele vai rolar. Vai rolar.